Primeiro, uma ideia super simples para uma lanchonete americana que chama Square Shakes. Eles fizeram para divulgar no Instagram deles milkshakes quadrados. Então eles têm um formato perfeito para uma foto de Instagram. E eu acho que para mim a coisa mais interessante dessa campanha é... Bom, primeiro eles pegarem uma forma tão icônica como o milkshake e redefinir e transformar ele em icônico novamente. E segundo o fato de que é uma campanha mobile e social com muita efetividade e que para você fazer a agência não necessariamente foi pensar em tecnologia. Ele pensou no produto, ele pensou no mundo real. Isso para mim é maravilhoso. Uma segunda campanha que me inspirou muito foi o Johnsonville Salsa de Nonas. Eles fizeram uma campanha para essa marca de linguiça que pelo Uber você podia pedir na sua casa para três vovós italianas virem cozinhar na sua casa para você fazer o jantar para você. É uma campanha que ela é quase entretenimento. Ela é muito legal de assistir. Produção pensada nos mínimos detalhes. E eu acho que ela tem um elemento importante aí que ela é humana pelo humor e ela não tenta pegar você de nenhum outro jeito. E eu acho que o que ri é importante também. Então eu acho que é uma campanha muito legal. E a terceira campanha, eu acho que foi um dos ouros que é Come On In, Vem Pra Dentro, da Opera House de Sydney, onde as pessoas que tiravam selfie na frente do prédio, do edifício da Opera House, só para dizer que passavam lá, elas eram convidadas para entrar e conhecer o espaço por dentro. E eu gosto dessa campanha especialmente porque ela é altamente escalável e inclusive eu acredito que muitos negócios no mundo inteiro no próximo ano vão usar esse formato para atrair ou de alguma forma engajar os consumidores com o negócio delas. Então acho que são esses três que mais me inspiraram.